Viúvas do Por Trás do Som, Univos Eu tô junto nessa E aqui ele segue vivo Vamos ver hoje o Por Trás do Som com Ricardo Mastria do Dead Fish Pô, o vídeo é antigo, né? Mas se a gente se inspira em coisas, às vezes, lá dos anos 60, 70, 80, até 90 Que já faz bastante tempo Por que a gente não vai olhar esse aqui de 7 anos atrás pra se inspirar também, né? Independente do cara tá usando ou não O equipamento hoje É sempre legal ver o que as pessoas pensavam Ou ainda pensam Então vamos lá Fala galera, esse é o Por Trás do Som, eu sou o Conrado Lima Hoje a gente tá aqui no show do Dead Fish Vou conversar com o Ricardo Mastria Beleza, Ricardo? Beleza, Conrado, é de boa? Ô, minha internet Tudo bem Hoje a gente vai mostrar um pouco aqui A guitarra dele, os pedais, o que você usa Eu acho legal a sua configuração aqui Porque eu acho bem original, assim A sua guitarra, uma guitarra diferente Pô, o Dead Fish agora que vai fazer uma turnê na Europa E ele não vai tocar, né? Infelizmente Não saiu da banda nem nada Só não vai poder ir Vai tocar o Fausto Oi Que é baixista do Zander E que agora Que foi baixista do Do Dance of Days por muito tempo, né? Por muitos anos Gravou muita coisa com Com o Dance Vai no lugar do Rick Mastria O que é que a guitarra quer? Você pode falar um pouquinho pra gente Essa aqui é uma Gibson Sonex Ela é de 1988 Isso daqui é de uma época que a Gibson queria competir com a Fender E primeiro eles fizeram duas guitarras A Marauder e a S1 Que era uma pra competir com a Strato E outra pra competir com a Telecaster, né? Que não deram certo Depois eles fizeram essa Que é uma guitarra que tem dois captadores Que eles defazam, né? Então você muda a chavinha aqui Ele fica single Saca? E ela tem uma construção diferente Ela tem braço parafusado O interior dela é uma madeira E em volta é um negócio que se chama Resong Wood Que é tipo uma fibra, saca? Legal Ele não é de madeira Então ela tem um som Um médio grave, assim Mais característico Bacana É por isso que você gosta de tocar com ela mais? É o timbre? Eu gosto, cara Ela deve ser leve também, né? Ô, cacete Nossa, eu gosto de guitarra véia, tá ligado? É Guitarra véia Eu troquei a starraxa dela Botei as Grover aqui Ela meio que é titular do show, não é não? É, titular, titular Aí tem a reserva ali também, cara Essa aqui é uma Giannini Les Paul Caralho, é do final dos anos 70 Muito legal E... É uma puta guitarra A madeira dela é foda, tá ligado? Ele ainda tem um bração Meio braço de violão Quando eu vi eles em Novo Hamburgo Ele usou essa guitarra aí E usou a Gibson também Clássico, assim Grandão Legal de tocar 2018 E... Eu troquei os captadores dela, né? Coloquei um Gibson 500T aqui Aqui acho que é o 496R Troquei tarrache Troquei ponte E ela é... Ela é a... É a reserva aí Quando estoura a corda Isso aqui tá prontinha pra... Substituir Que pedaço são esses aqui? Esse... Esse vox aqui Esse uau uau Já tive um Ah, é o uau uau, né? É sempre bom guitarista ter um uau uau Eu não uso ele tanto Mas eu gosto de ter assim Pra usar um detalhe Uma outra música É... É um pedal ok Esse vox uau uau Aí faz o trampo, tá ligado? Como eu não uso tanto assim Ele faz o trampo Esses dois pedaços... É coisa que não é elementar assim, né? Que não é essencial, assim... Qualquer um... Não qualquer um Mas um que cumpra a função E não dê problema É a pedida, né? Sem fritar muito, assim... Aqui eles são da Alien Inclusive eu tô com a camiseta dos caras aqui Eles me patrocinam Me dão pedal, amplificador Depois eu vou mostrar o amplificador lá dentro também da Alien E eles têm esses pedais aqui, cara Esse pedal aqui é bem legal Um pedal de... De distorção Você pode usar distorção Pode usar como boost Ele é bem dinâmico, assim Ele não dá aquela comprimida na... Na guitarra Bem simples, cara Tem o volume, tone, o drive aqui Aí, ó... Pouco botão, porra! Tô falando? Pouco botão! Aqui, meu, geralmente Eu uso esse drive bem no... Bem pouquinho, assim Porque eu já uso bastante distorção no amplificador em si Aí você coloca muito aqui Daí fica uma barulheira da porra, né? Esse aqui é o... Spatial Verb da Alien também É um... Um botão É um reverb Um knob, né? Antes que me corrijam Que eu usei algumas coisas, assim Parte cedo da música Depois eu que sou chato A música precisa dar uma ambiência, assim, né? Que você vai fazer um arranjo mais... Aí ele dá aquela segurada no reverb Ele tem um som bem legal É bem orgânico o som dele Esse daqui é um chorus, cara Eu peguei isso daqui num rolo Cara, eu vendi não sei o que Cara, ele falou, meu Quer isso daqui como parte do pagamento? Falei, meu Quero E ele é bem tosco Mas eu gosto pra caralho dele Ele tem aquele som de chorus dos anos 80 Bem... Bem forçado, assim Mas ele é legal pra algumas coisas, cara É bem bacana Eu uso algumas músicas, ele sim Pra fazer arranjos, assim Esse tipo de coisa Esse outro pedal aqui, cara Ele é um... Esse Harmonist PS6 da Boss Ele é um pedal muito doido, cara Ele faz todos os tipos de dobra Possíveis, assim Não possíveis, mas faz uma caralho de dobra Ele faz oitava acima, oitava abaixo Terça, quinta É bem diferente Aí você consegue escolher, meu A nota que você quer Então, tipo, sei lá Essa música é em Mi maior Aí eu vou tocando as notas de Mi maior Assim E ele vai dando a terça Ou a quinta Da escala Então pra que você consegue mudar A nota que ele vai dar Mexendo na escala aqui, ó Já demite um guitarrista, né Pronto Já roubou um emprego aí, ó Pô, boss Roubando emprego aí Tipo, de dó até... Até cia Vão roubar nossos empregos Aqui, ó Ele é mais ou menos que nem o Ami, né Só que você escolhe o tom Ele é, exatamente Ele tem, tipo, bem mais opção que o Ami, assim O timbre dele não é dos melhores, assim De oitava dor, tal Mas como ele é um pedal muito versátil Ele vale a pena Eu uso ele, às vezes, na música Venceremos Que ela tem umas dobras Que daí eu ponho, acho que é uma quinta Em fá sustenido menor Daí você faz o negócio ali Fica bem legal E às vezes eu uso um oitava dor Pra alguma coisa Tem esse tremulo aqui, cara Que eu uso ele... Eu gosto de brincar Tudo no talo Outra coisa, né É assim também Pouco botão E ou é tudo no talo Ou é tudo ou nada Põe uma nota solta, assim Eu deixo ele tudo no talo aqui, tá vendo Daí ele dá aquela cortada Bem forte, assim Ele é legal pra isso Esse outro pedal aqui, velho Memory boy Esse aí eu queria ter Acho que é o pedal que eu uso mais Ele... Clássico, velho Ele tem um timbre analógico Fudido Tem tap Então você consegue controlar o tempo Do delay que você quer, né Então... É... E ele é bem legal pra fazer aquelas paradas Tipo... Você taca o feedback no máximo Ele fica repetindo Daí você mexe no delay E faz... E ele tem essas outras duas opções aqui Que ele... Se você joga esses dois aqui assim, cara Ele joga... Ele meio que dá um tremulo também Um vibrato assim Meio exagerado Ele fica... É bem maluco esse pedal, cara Ele é bem legal Meia bomba Meia bomba O afinador tem que ter, né Um afinadorzinho ali Porque, mano Não tem como Ainda mais show do Dead Fish Você tá tocando ali Os caras, mano Esbarram na guitarra Desafio, estoura a corda Estoura a corda Show de punk, né Isso que é legal Pô, vocês usam send return Vocês que tocam guitarra com efeito aí Vocês usam send return Eu usei muito pouco nessa vida Pô, mas olha Olha como é legal a construção Pelo menos a parte de trás Desse amplificador, né Tudo muito na cara Assim, tudo muito explícito Muito legal Não tem mistério Tudo muito organizado Parabéns O pessoal que me patrocina aí Vocês me deram esse amp aqui É um alien monster 50 watts O pessoal ali de São José dos Campos Que faz esse amp aqui Eles fazem a caixa nacional Eles fazem os falantes também Tipo, só material de primeira qualidade Componente de primeira qualidade E é bem legal, cara Ele tem dois canais Ele é bem parecido com o Soldano Hot Rod Assim, a... O sistema dele aqui, tá ligado Ele tem um master Ele tem um master Que bonito, né Que construção legal, assim Achei de bom gosto Muito legal Master pra cada canal Um controle de ganho pra cada canal E a equalização é... É pros dois Serve pros dois, né Maravilhoso Maravilhoso Pra mim é o... Precisa mais Como é que você usa ele no seu set? Cara, eu uso mais no... Eu uso ele ligado Vixe, eu uso mais o... Esse modern aqui Que ele é mais pesadão O som dele É... Eu uso... É meio que esse aqui Que eu uso Aqui, ó Distorção no 6, 7 Ele fica bem pesadão, cara Ele fica bem... Ele bem pesado Se você jogar no outro canal O canal vintage Ele fica bem... Fica bem vintage mesmo Ele fica... Fica bem legal Você pode tirar um limpo Bem da hora, cara Ele tem respondido bem nos shows também Então Tem respondido bem pra caralho, velho Ele tem dois falantes também Que são os caras que fazem É o Ace Um dele chama Ace E o outro... Puta, agora não me lembro o nome, cara Mas é sonzeira, velho Acho que dos âmpios nacionais, assim É o melhor que tem, cara Eu gosto pra caralho mesmo Vixe, meu Ontem mesmo, em Albaté, mano Caria uma linha em cima dos meus pedais Assim, ó Cada vértebra dela Ia acionando o pedal Ela tá assim Bah Diga, velho Não acontece, mano O que aconteceu dos caras Derrubar um latão de três Inteiro, assim Aí para na hora De entender E virei, assim Deve ter esse pedal Tudo meu Que droga Que droga Pô, isso nunca me aconteceu, cara De derrubar coisa Nos meus pedais, assim Ou na guitarra Mas já me aconteceu Muito de queimar a fonte Porque eu sou juca Pra caramba, assim De voltagem, né Aí um dia eu tava tocando, assim E eu comecei a sentir um cheiro de plástico queimado E uma fumaça subindo, assim Já bate o pavor, né Só que o pau tava pegando, né E aí Quando eu olhei pra baixo A minha fonte derretendo A fonte dos pedais derretendo Liguei Na fonte 110 Numa tomada 220 Não sei nem como é que não queimou na hora Sei que começou a subir a fumaça, assim E eu não lembro o que aconteceu Eu, claro Meti a mão ali Tirei Chutei, né Chutei ela pra fora da tomada Tava embaixo, assim Na extensão E... Não lembro como é que Seguiu esse show aí Porque faz muito tempo Muito, muito tempo Sei que... Foi um susto... Do caramba Sei lá o que poderia ter acontecido comigo Teria tomado um choque Vocês que são especialistas em tudo aí Poderia? Acho que não, né Acho que só ia cortar a corrente ali Já era Mas é isso aí Muito legal Gostei aí demais Então Já sabe, né Deixa um likezinho Vamos trocar ideia Deixa um comentário aí E tu que assiste e não é inscrito Considera se inscrever Feito Até o próximo